Fala galera, aqui é Rápidos Games com mais um vídeo de... Evolved, agora vou jogar de suporte, vou dar mais umas dicas aí, beleza? Tô jogando de suporte, ou sargento, tecnológico, grauque, alguma coisa assim. Aquele é o último da esquerda ali, que ele tá fumando. Vou explicar como que funciona ele... Eu não tenho perks, então talvez eu não jogue muito bem. É, beleza, vamos esperar ele pousar aqui e eu já explico pra vocês cada coisa. O número 2, ele dá um campo de força pros outros players, né? O número 4 é o seu campo de força. O número 3 é o raio, por isso que eu tô pedindo pro pessoal, você pode jogar esse raio de longe, né? Mas tem que tá o ar livre, beleza? Esse aqui é o campo de força pros seus amigos, você tem que usar em um, entendeu? Eu vou usar no médico agora, porque o médico, ele precisa durar mais. Tô usando uma perk que dá 3% de dano e uma que aumenta minha vida em 20%, acho que, por segundo. Aí, agora eu tenho que usar no... esse aqui. Ele recarrega esse negócio aqui, não é infinito não, demora bastante pra... pra acabar. Opa, tá lá. Ao ar livre. Vamos já usar o 3. Apro grud 48 E é, vai pra cima. Opa, achei que eu caí uma pup vaccine. Que é um monte de louder do vipe. Colas? Quer queira pro leque? Tem que pegar aqui? O caralho inclusive é muito mais simples mas é muito mais sempre, cump$&% cadeira. Mas tem que fazer seiden서 nós reflexos! Não, 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 não! Não, não, não! Ah, não, não, não. É o campo de força, que é o suporte para ele. Ai, macaco, morre. Cadê? O campo de força é muito importante, pessoal, que é tipo uma segunda vida. Nossa, moço, os caçadores venceram, já matamos ele. Nossa, GG, que easy, pessoal. Mas é isso aí, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. É uma explicação breve, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário. E até mais, fui.